Música Fala gurizada, tudo bem? Olha aqui, muita gente está pedindo Mostrar aqui, esse é o suporte para a cabeça que eu uso Estão vendo? Ó, vem com a fixação padrão Essa é a minha Hero 3 GoPro Então ele fica na cabeça Ficar com uma mão é difícil Mas dá para ver, né? Aqui a parte de trás É o acessório original da GoPro Então A câmera fica presa Aqui, padrãozinho É um elástico regulável Com altura e tudo mais, né? Ah, deixa eu aproveitar e mostrar O novo microfone Que eu comprei, porque o meu está falhando Ó, ele vem Para passar o fiozinho, tudo direitinho A ponta padrão Que é a Mini O Mini USB Opa Não é nem o Micro USB Nem o USB Esse padrão Mini USB Vem com a esponjinha Se quiser colocar aqui na Na ponta Deixa eu até tirar Aqui é mostrar para vocês O conector padrão E é interessante que isso vai tirar Até aquele adaptador que eu tenho Que é um adaptador para o padrão PS2 Não estou com o capacete aqui para mostrar Ah, e eu uso também, claro, né? A Hero 3 aqui Com a casezinha dela, né? Essa aqui É a da 4 Que eu não cortei Então Serve para 3 e para 4 Fechadinho Usa também Com esse bastãozinho aqui Que dá para Aumentar, né? Ele aumenta bem de tamanho E dá para girar Então Bota a Hero 3 aqui No suporte padrão E Eventualmente a gente usa Com o controle remoto aqui Pendurado no pescoço Esse kit Na verdade Eu comprei junto Com a Hero 3, né? Então Para facilitar E ele tem aqui Uma parte Essa chave sai, né? Tem uma presilha aqui atrás E dá para colocar na moto Também tem um suportezinho Por exemplo Deixar no guidão Para começar a gravar E parar Bom, isso acho que Muita gente usa Então pessoal Só Vou dar um playzinho Fala tio Lulu Então pessoal Mostrando para vocês aqui Rapidamente o teste Do novo microfone Ok galera Era isso Então Um abraço Fui Bom dia Gurizada Fazendo um teste Com um novo microfone E a Hero 3 Aqui Com suporte para cabeça Vamos colocar ela Levantando um pouco A câmera Só de curioso Vai o milho aí Muito Muito bem Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti